Nesta terça-feira, dia 10 de setembro, foi instalado no Parlamento Gaúcho a Frente Parlamentar Brasil-Israel no estado do Rio Grande do Sul. O objetivo é estimular o intercâmbio entre Brasil e Israel em diversas áreas, comercial e tecnológica. A iniciativa é do deputado Tenente Coronel Zucco, que vai nos explicar um pouco mais o trabalho desta Frente Parlamentar. Por favor, deputado. Agradeço a oportunidade de falar com todos que estão nos assistindo. O governo federal já demonstrou que o nosso presidente Bolsonaro, que visitou Israel, nós estamos realmente tendo uma relação de muito respeito, de muita camaradagem, uma parceria com esse estado, que é referência em tecnologia, em pesquisa, em diversas áreas. Educação, saúde, segurança. O próprio agronegócio lá, eles que não têm água e eles conseguem fazer sistemas de irrigação realmente de exemplo aqui para a nossa nação. Então, hoje, com a participação do embaixador de Israel, aqui em Porto Alegre, nós vamos lançar a Frente Parlamentar Brasil-Israel, esperando realmente poder trazer para o nosso Rio Grande algumas tecnologias, alguns projetos deste país que realmente nos adotou, que é um parceiro, como a gente pôde ver recentemente, até embrumadinho na área da saúde que eles nos apoiaram. Estou muito feliz. Hoje está aqui, não só a sociedade israelita, mas empresários, está aqui parlamentares, e eu espero que essa Frente Parlamentar renda muito frutos para o nosso estado. Essa Frente Parlamentar é muito importante para chegar rapidamente aos resultados. Quando você trabalha com outro governo muito difícil, tem muitas regras, essa Câmara da Legislativa, como se chama você? Assembleia. Essa Assembleia vai fazer o negócio entre o homem de negócio e o homem de negócio. Empresários daqui, empresários de lá, facilitar o conhecimento, facilitar a viagem e fazer mais negócio. O objetivo dessa criatura, para fazer negócio mais rápido, Brasil e Israel têm muito a oferecer em um e outro. É fundamental. Eu enxergo ela como um grande guarda-chuva para toda essa relação entre o estado do Rio Grande do Sul e Israel. Ela vai possibilitar que todas essas oportunidades sejam trabalhadas agora de forma organizada, sistemática, que as oportunidades para o estado possam ser identificadas em conjunto com todos os deputados e que a partir daí a gente consiga efetivamente promover um intercâmbio entre Israel e o estado do Rio Grande do Sul. Não apenas trazer coisas de Israel, trazer empresas de real tecnologias, mas também possibilitar que essas empresas se instalem no Rio Grande do Sul, desenvolvam em parcerias com as universidades gaúchas, com o empresariado gaúcho e a partir daí então a gente consiga ter um novo passo nessas relações bilaterais que seja de intercâmbio efetivo entre o estado do Rio Grande do Sul e de Israel.